Fala impressionadores, mais uma aula de Power BI e nessa aula vou te ensinar a criar um gráfico de velocímetro de um jeito que você nunca viu no Power BI, que é esse gráfico de velocímetro aqui bonitão com as faixas, a faixa ruim, a faixa mais ou menos, a faixa ótima e você pode filtrar aqui de acordo com o mês, por exemplo, criar algum filtro específico ele vai mostrando exatamente qual foi o indicador daquele mês, enfim, vai ficar muito bacana pra você conseguir mostrar os seus indicadores aqui, enfim, mostrar se você está acima da meta, abaixo da meta de uma forma muito visual no Power BI. Bom, pra gente começar, não esquece de sentar o dedo aqui no like se você gosta, que a gente traga esses conteúdos diferentes gráficos diferentes, dicas aqui de design, de layout pra você melhorar os seus dashboards porque assim você me diz que é um tipo de conteúdo que você gosta e eu continuo trazendo mais gráficos diferentes assim pra vocês aqui dentro do Power BI. E além disso, aqui na descrição não esquece de fazer o download do arquivo dessa aula pra acompanhar e praticar junto comigo e também o link de um mini curso que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra você aprender ainda mais sobre gráficos no Power BI. Sem mais delongas, bora pra aula de hoje. Bom, vamos lá. Então eu estou aqui com o arquivo zerado do Power BI e nesse arquivo a gente vai começar a ver como que a gente faz pra criar esse gráfico. Primeiro, esse gráfico não faz parte dos gráficos nativos do Power BI, é um gráfico personalizado. Então se você olhar aqui em cima a gente tem os gráficos nativos e aqui embaixo os gráficos personalizados esse aqui é um deles. Esse gráfico ele se chama tachometer, não sei como é que fala, enfim, taxômetro, enfim, digamos assim, sei lá, enfim. Basicamente esse gráfico ele é um gráfico personalizado e pra baixar gráficos personalizados a gente precisa vir aqui, ó, nos três pontinhos, aqui nos gráficos do Power BI e obter mais visuais. Só que pra conseguir baixar gráficos, pra conseguir abrir essa lojinha de gráficos do Power BI que é muito maneiro, com vários gráficos diferentes, você precisa ter uma conta gratuita que dá pra criar, né, de graça no Power BI. Se você ainda não tiver essa conta gratuita, pesquisa no nosso canal do YouTube Criar Conta Gratuita Power BI que você vai encontrar lá pra como criar. Mas você não precisa de conta gratuita, de conta nenhuma pra essa aula, porque nessa aula eu já deixei o gráfico baixado pra você. Então se você baixar o arquivo da aula, que tá aqui na descrição do vídeo, você já vai ter acesso a esse gráfico sem precisar fazer mais nada. Só baixar o arquivo da aula. Então só tô te mostrando como que você faz pra baixar, se você quiser baixar outros gráficos também. Então aqui, ó, quando você vier lá nos três pontinhos e obter mais visuais, você tem dezenas, centenas de gráficos diferentes e aqui ele já tá ordenado pelos gráficos mais relevantes. E esse aqui já tá em segundo lugar, que é o nosso gráfico de velocímetro. Então, caso você ainda não tivesse e ele quisesse baixar, você poderia clicar aqui nele e aí, clicando em um gráfico personalizado, você tem a opção de adicionar ele no seu Power BI e você tem a opção de baixar uma amostra. O que é uma amostra? É você baixar alguma tabela que contenha dados com os quais você pode trabalhar aqui com esse gráfico. Então, putz, Alon, não tem nenhuma tabela pra treinar com gráfico. Você pode baixar a amostra. Alon, já tem uma tabela, só quer baixar o gráfico mesmo. Então, você clica aqui em adicionar. No caso, não preciso clicar em adicionar porque a gente já tem ele. Então, vamos lá. Vou fechar aqui. Então, agora vamos começar a ver como é que funciona esse gráfico. Então, eu vou clicar aqui nele pra colocar ele aqui dentro do nosso Power BI. E esse gráfico, como é que ele vai funcionar? A primeira coisa que ele pede aqui do lado direito, ó, dos campos do gráfico, é o valor que eu quero apresentar dentro dele. Então, vamos lá. Vamos ver como é que vai funcionar. O gráfico de velocímetro, ele vai funcionar muito bem pra percentual. Então, eu te recomendo sempre tentar usar pra números percentuais. Então, por exemplo, quero saber o percentual de atingimento da meta que a gente conseguiu chegar. Quero saber o percentual de... o índice de satisfação dos nossos clientes, que pode ser um número ali percentual. Enfim, algum número que você tenha uma escala ali, por exemplo. Ah, um número que varia de 1 a 5 ou um número percentual que varia de 0 a 100%. É a melhor forma de você apresentar. Não recomendo você criar o gráfico de velocímetro pra qualquer coisa, não. Mas alguma coisa que você... tem um medidor ali que tenha um número mínimo, um número máximo, um número de meta ali, por exemplo. Tranquilo? Beleza. E aí, aqui, a gente tem uma base de dados com histórico de produção de uma fábrica. E aí, um dos indicadores que a gente quer acompanhar é o índice de produtividade. O que é o índice de produtividade? Deixa eu clicar aqui na fórmula. É o número de horas produtivas dividido pelo total de horas trabalhadas. O que é o total de horas trabalhadas? Quantas horas a gente estava produzindo, quantas horas a gente estava parado. Ou seja, eu quero saber quantos por cento do tempo a gente estava realmente produzindo peças e não resolvendo o problema, não resolvendo a ocorrência, qualquer coisa do tipo. Então, aqui, a gente já tem essa fórmula calculada, que é o percentual de produtividade. É só a gente tacar aqui ela dentro aqui do nosso valor. Show de bola. E ele já vai tacar aqui para a gente um 77,69%, que é o nosso indicador de produtividade, que é o que deu o resultado aqui da nossa medida. Só que algumas coisas que a gente vai ter que formatar. Por exemplo, o gráfico de velocímetro, como a gente está analisando o número de percentual, faz sentido ele começar no zero e terminar no 100% para a gente saber exatamente onde a gente está nessa escala. Só que o padrão aqui do Power BI, nesses gráficos, geralmente de velocímetro, ele acaba colocando o máximo ali mais ou menos no dobro, né? Ou seja, ele tenta colocar o seu dado na metade e aí ele começa aqui do zero e vai até o dobro do seu indicador. Então, aqui mais ou menos ali, próximo do dobro de 77% é 150. Só que a gente não quer isso, a gente quer começar no zero e terminar no 100. Então, como é que a gente vai fazer? Aqui nos campos do nosso visual, a gente vai ter, além do valor original, eu vou ter o valor de início, que no caso seria o meu zero, por exemplo, que eu tenho que definir qual vai ser o valor de início. Tem o valor de fim e tem o valor de meta, caso eu queira definir um valor de meta. Além do valor de meta, tem o range 2. O que é o range 2? É meio que onde vai terminar ali a minha faixa inicial. Lembra que a gente tinha lá no gabarito uma faixa vermelha, uma faixa amarela e uma faixa verde? Aqui você pode definir isso, tranquilo? E o range 3 seria ali onde vai terminar a sua segunda faixa. Beleza. Então, vamos ver como é que vai funcionar. Se você quiser começar no zero e terminar no 100%, você precisa criar medidas, ou seja, criar fórmulas, que vão te dar esses números. Então, eu vou clicar aqui em cima no botão de nova medida. E aí, eu vou chamar essa medida aqui, por exemplo, de valor inicial. Valor inicial eu vou colocar igual a zero. Pronto. E aí, esse valor inicial é igual a zero. Cadê? Valor inicial está aqui. Valor inicial eu vou tacar aqui dentro do valor de início. Show. Não mudou nada porque já estava no zero, mas isso aqui eu te garantia que já ele pode acabar bagunçando depois. O valor final eu vou ter que colocar igual a 100%. Então, para criar uma nova medida, ou clico aqui em cima no botãozinho de nova medida, aqui em cima, ou clico com o botão direito aqui na minha tabela, do lado direito, e venho aqui em nova medida. Show de bola. E essa medida eu vou chamar aqui de valor final vai ser igual a 1. Alô, não era 100%? Sim, 1 é igual a 100%. Por que eu não coloco 100%? Porque ele não entende o percentual aqui. Então, 1 é a mesma coisa que 100%, então é isso que eu vou usar. Eu vou colocar esse valor final aqui dentro do último valor. Pronto. E agora sim, ele está começando no zero, está começando no 100%. Então, a escala que ele já coloca aqui para mim no velocímetro, no ponteiro, já faz muito mais sentido. Vamos colocar os números que vão compor ali as nossas faixas. Então, imagina que eu queira analisar uma faixa ruim ali, por exemplo, vai ser, sei lá, de 0 a 30%. Uma faixa ok, de 30 a 70%. Uma faixa ótima acima de 70%. Então, agora falta o quê? Falta a gente colocar o nosso range 2, que seria aqui o 0.3, o 30%. Então, eu vou clicar com o botão direito, nova medida, e eu vou colocar aqui o nosso valor 2. Vou chamar de valor 2 e colocar igual a 0.3. Então, aqui no Power BI, para você colocar o número decimal, é ponto. Então, lembra que não pode ser 30%, porque ele não entende o percentual aqui na fórmula. Então, tem que ser 0.2, 0.3 no caso. Aí, você bota o valor 2 aqui dentro, e aí ele já começou a criar para a gente a escala. Então, ele já tem o número 0, o número 1, no caso, que seria o inicial, e já tem o número 2. Veja, falta o número 3, que seria ele, por exemplo, o nosso 70%. Então, eu vou clicar com o botão direito, vou vir aqui em nova medida, e vou chamar essa medida aqui de valor 3, que vai ser igual a 0.7. 0.7, vou colocar o valor 3 aqui, nesse range 3, pronto, criou as três faixas ali para mim. Só que está meio esquisito, né? Por que está esquisito? Porque ele está colocando ali para a gente o pior número como verde, o amarelo no meio, e o último como vermelho, não faz sentido, eu quero o contrário. Mas vamos lá, antes da gente formatar como o contrário e tudo mais, eu prefiro selecionar cores que eu goste, porque essas cores aqui, elas, beleza, verde, vermelho, amarelo, só que elas estão muito carnaval, elas não estão uma cor profissional, não são cores que eu gostaria de usar realmente no meu gráfico, no meu dashboard, por exemplo. Então, o que você pode fazer? Você pode vir aqui num site chamado color-x.com, e aí esse site color-x, ele vai ter opções de cores aqui para você. E você pode escolher uma cor, por exemplo, Alon, gostei aqui desse verdinho. Então, você vai pegar esse verdinho, CTRL-C, você vai voltar aqui no seu Power BI e você vai colar o código daquela cor. Está vendo que eu copiei o código daquela cor aqui? Você vai copiar o código e aí agora a gente vai colar esse nosso código da cor aqui agora. Então, eu vou clicar no gráfico, vou vir aqui na parte de formatação e vai ser o meu terceiro intervalo. Então, eu vou vir aqui no Range 3 e aqui na cor, que ele está, nenhuma cor padrão selecionada, ele vai usar a cor que ele já tem pré-definida, vou vir aqui em mais cores e vou colar a cor que eu gostei. Ó, dei um CTRL-V, agora sim, está o meu verdinho ali agora. Show! O que eu quero fazer? Eu quero, agora, encontrar uma cor amarela e uma cor vermelha que combinem com essa cor verde aqui, porque senão, se eu tentar encontrar aqui aleatoriamente, pode não combinar muito. Então, o que você pode fazer? Você pode clicar na cor que você gostou, ó, vou clicar aqui nela, e aqui embaixo ele vai ter algumas sugestões. Por exemplo, ele vai dar aqui embaixo uma cor complementar. Então, ele fala, ó, o complemento desse verde é esse vermelho. Então, são cores que em tese combinam entre si, não são cores que vão ficar estilo carro alegórico ou carnaval. Então, você copia o código dessa cor vermelha aqui, CTRL-C, vamos voltar lá no nosso gráfico, e aí o intervalo 1, que ele chamou de Range 1, eu vou vir aqui, vou colocar a cor, mais cores, CTRL-V, beleza? Já ficou legal aqui. Aí o amarelo, a gente pode ou dar uma catada aqui, ou então, se você quiser se arriscar, se aventurar um pouquinho para escolher uma cor, você pode vir aqui no Range 2, e aí se eu escolhe uma cor, só vê se combinou. Por exemplo, vou vir aqui, escolher um amarelo daqui. Beleza, ficou ok, tranquilo. Então, eu escolhi aqui esse primeiro amarelo aqui desse bloco, tranquilo? Estou ignorando esses aqui de cima. Então, selecionei o primeiro amarelo aqui do bloco, e me pareceu bacana, me pareceu combinar. Show de bola. Agora, se eu for andar uma leve formatada nele, então, o que eu vou fazer de formatação? Vou aumentar os números, que não dá para enxergar, né? Está 0 e 100%, mas não dá para enxergar direito. Então, eu vou ter que aumentar o tamanho da letra. Para aumentar o tamanho da letra, eu geralmente pesquiso aqui pelo que eu quero mexer. Só que para pesquisar, geralmente eu pesquiso pela palavra fonte. Só que como esse gráfico é um gráfico personalizado, as formatações vão estar em inglês, está vendo? Target, Indicator, Axis e tal. Então, você vai pesquisar por Size, de tamanho. E está aqui o tamanho do texto. Você pode clicar aqui para aumentar. Por exemplo, o eixo, você pode clicar aqui para aumentar um pouquinho, que ele vai aumentando ali. Já está aumentando os números de 0 e 100%. Vai ficar bacana. O título também vou mexer. Como é que eu mexo no título? Eu venho aqui em geral, título. E aí, o título está muito grande. Está vendo que está cheio de coisa aqui? Eu vou mexer no título. Então, eu vou vir aqui no título, vou apagar ele e eu vou selecionar e vou escrever aqui percentual de produtividade. Percentual de produtividade. Eu vou aumentar o tamanho do texto e vou centralizar ele. Então, alinhamento aqui do título, vou centralizar. Show! Já ficou bem mais visual. Agora, o que dá para a gente fazer também que fica bacana? Então, a gente já tem aqui a nossa informação, já temos o nosso gráfico aqui. Se você quiser, você pode até colocar um indicador de meta aqui, por exemplo. Ah, essa aqui é a faixa ok, mas eu quero que ele fique acima de 75%. O que você pode fazer? Você pode preencher aqui, um número que a gente não preencheu, que é o target, que é a meta. Então, você pode criar mais uma medida, botão direito. Nova medida. E aí, você pode chamar ou de target ou de meta, tanto faz. Vou chamar aqui de meta e vou falar que é igual a 0.75. E aí, você vai colocar... Ah, eu já tinha até a meta aqui do... Eu devia ter do gabarito. Então, a meta, eu já tinha a medida aqui. Vou colocar igual a 0.75. E aí, eu vou puxar aqui para dentro do target. E ele vai indicar exatamente para você saber se está acima da meta ou se você está abaixo da meta. Só que o legal é que esse gráfico não é estático. Ele é dinâmico de acordo com o que você selecionar em algum filtro, em algum outro gráfico, por exemplo. Quer ver? Então, vamos colocar uma segmentação de dados? Então, eu vou clicar fora do meu gráfico para criar um novo... Para criar um novo visual, né? Vou vir aqui em segmentação de dados. Imagina que eu quero filtrar para saber o percentual de produtividade que a gente teve em cada mês. Como é que eu vou fazer, então? Eu tenho uma informação de data aqui, ó. Que é a nossa data de início da produção. Então, eu vou clicar aqui nessa data de início, na setinha para a direita. Que ele vai abrir o que ele chama de hierarquia de datas. Eu vou abrir essa hierarquia de datas e ele vai me dar algumas opções de análise para fazer com as datas. Se eu quiser fazer uma análise por ano, por trimestre, por mês, por dia. Quero fazer uma análise por mês. Então, eu vou puxar aqui o mês para dentro do campo da minha segmentação de dados, ó. Então, eu quero que eu puxar o mês aqui para dentro do campo. E ele vai listar para mim todos os meses. De janeiro até dezembro. Mas vamos aumentar um pouquinho o tamanho da letra, ó. Então, o tamanho do cabeçalho, que é o nosso título, eu vou vir aqui, eu vou aumentar um pouquinho. E os nossos valores também vou dar uma aumentada aqui, ó. Vou aumentar. Beleza. Eu gosto de trocar a fonte aqui, eu prefiro outra fonte. Sem ser essa cego aqui. Ou cegoi, como é que fala? Eu vou clicar aqui em DIN. Show de bola. Essa opção DIN eu prefiro. E agora, olha que legal. Quando você clicar em janeiro, ele vai te mostrar exatamente qual foi o percentual de produtividade em janeiro aqui com o nosso indicador. Se você clicar em fevereiro, a mesma coisa. Olha só. 69% colado ali no 70%. Colado na faixa boa. Março, abril, maio e assim por diante. Então, você já consegue deixar de forma 100% dinâmica, de acordo com o que você quiser, com o filtro que você quiser colocar aqui. Então, cara, fica extremamente visual você colocar um gráfico desse dentro do seu relatório para você encaixar ali. Para ver um indicador, por exemplo, que você tem uma meta estipulada. Ou que você tem essas faixas, assim, para conseguir ver se está em uma faixa boa, se está em uma faixa ruim, se está em uma faixa mais ou menos. Ou quando você quer indicar alguma coisa se está acima da meta, se está abaixo da meta, fica bem visual. Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, senta o dedo aqui no like. Porque se vocês gostarem, se tiver bastante like, eu continuo trazendo mais gráficos personalizados. Que tem muito gráfico bacana, personalizado, para explorar no Power BI. Então, senta o dedo aqui no like. Comenta aqui embaixo se você chegou até o final da aula com a nossa famosa hashtag até o fim alone. Que a galera que sempre chega até o final, comenta aí. Então, não esquece que aqui na descrição do vídeo eu deixei o link de um mini curso de gráficos gratuito para você conseguir fazer o download, conseguir continuar estudando com a gente. E, então, baixa o mini curso, se inscreve no canal para não perder nenhum dos próximos conteúdos de Power BI aqui, nossos. De graça, que a gente está sempre, toda semana, trazendo vários conteúdos virados aqui para vocês, de graça. Então, espero que você tenha gostado. A gente se vê na próxima aula. A gente se vê na próxima aula.